Nós sempre tivemos um tribunal enfrentando muitas dificuldades, então para a gente é uma alegria ver que o Tribunal da Bahia acendeu, está muito bem, vamos partir para o selo brilhante, diamante e quem sabe um dia a gente seja o melhor tribunal desse país, porque profissionais capacitados nós temos, o tribunal está evoluindo e com certeza nós vamos ocupar o nosso lugar de primeiro tribunal das Américas, fazendo juiz a essa honraria, não tenho dúvida. Tem muito caminho pela frente, a Bahia chegou a 4,6% do exigido para o selo diamante, chegou muito perto. Pois é, estou lhe dizendo que nós vamos ganhar esse selo muito em breve, eu consito os meus colegas de primeira instância a trabalharem com afinco, que são batalhadores, são lutadores, eu agora na corredoria vejo o quanto é difícil, o quanto todos procuram colaborar, o nosso tribunal maravilhoso, que assim é visto, querido por todos, pelo seu trabalho, então está muito perto de a gente chegar a essa honraria maior, que é o selo diamante, com as novas mudanças que teremos, então a gente vai ter que estar bem enquadrado para fazer um trabalho perfeito, digno de nós todos, baianos e da justiça brasileira. Ano novo se aproximando, qual a mensagem que fica? De um tribunal mais humano, mais participativo, mais voltado para os seus juízes, que a gente está meio nessa crise toda, então a gente precisa de muita união, muita fé de que as coisas vão melhorar e vão, e acreditar nos nossos dirigentes, na nossa mesa diretora, a corredoria, a presidência, para que a gente consiga, ao final, ser uma magistratura una e voltada para atender os cidadãos, que é isso que a gente deve fazer da sua melhor forma e com o seu melhor propósito, porque nós estamos aqui para servir, nunca esqueçamos isso, né? E desejar a todos um feliz Natal, um ano cheio de luz e de muitas realizações.